É isso, é isso, é isso, vamos assim! Que beleza, que beleza, que beleza, grande guia! Eu sou o meu protetor Que ilumina a caminhada de quem vive do suor Tem quem cada um morava, quem é de Jorge não está só Minha estrada é meu samba, o axé de cada um Sou eu quem venço, demanda, sou eu o devoto de ouro Foi Exu, hein? Foi Exu quem abriu os caminhos Quando a gira girou, e na flor dos espinhos Serra o meu protetor, e aqui é meu retrato Passos de um partideiro, e essas a luz do pranqueiro Viva a beijada! Viva a beijada, ereis, e meus orixás Cosme da meão protejam, capa torta, pé de paz Cosme da meão protejam, capa torta, pé de paz Fora grande guia! É isso que eu sonho voar, foi lá que confuso o destino No velho irajá, gelada e samba de rosa Na mesa do botequim, quem não pode gostar, Deus perdoa Felicidade é assim, da liana pipa menino É isso que eu sonho voar, foi lá que confuso o destino No velho irajá, gelada e samba de rosa Na mesa do botequim, quem não pode gostar, Deus perdoa Felicidade é assim que eu vou cantando No recanto da Tamarineira Na rua da feira, por toda a cidade Aos pés da jateira, verdade Mas, ouvi ao longe seu cantar me procurando E te cheirei o meu que tá meu acalando Sonhei nas águas desse lindo carnaval Pro samba em Caxias, lá vou eu Se sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Tem revicta, tem paneiro, vem a porta em cima O Zé Caxias chega pra cá, grande rio me enxabou Bagodinho de responsa quando a lua clareou Onde a vida me levar, canto um samba de amor Bagodinho de responsa, quando a lua clareou Onde a vida me levar, canto pro meu protetor Ilumina a caminhada, de quem vive do suor Sei que em cada alvorada, quem é de Jorge não está só Meu presidente de honra O samba, o axé de cada um Jair de Suárez Sou eu quem é, sou eu Suárez Meu Deus de Oliveira E foi Exu quem abriu os caminhos Quando a gira girou Meu presidente Pega, 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 pega Perca, meu trato O pés da lua clareira Pés da luz do pranjeiro Viva toda a invejada em mim E meus orixás Cosme da minha obro queijão Que a patota pede paz Cosme da minha obro queijão Que a patota pede paz Da linha na pipa, menino Deixa meu sonho voar Foi lá que o corpo do destino Não pede baixar Bagoda e samba de roda Lamenta do botequim Quem não pode gostar, me perdoa Felicidade é assim Da linha na pipa, menino Deixa meu sonho voar Foi lá que o corpo do destino Não pede baixar Gelada e samba de roda Na mesa do botequim Quem não pode gostar, Deus perdoa Felicidade é assim Eu vou cantando No recanto da camarineira Na rua da feira Por toda a cidade Aos pés da jaquina Verdade Mas Ouvi a voz de seu cantar Me procurando Me procurando E de cheiro em um merda Que tá meu acalão Sonhei nas águas Desse lindo carnaval Pro samba em Caxias Pro samba em Caxias lá vou eu Que sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Tem rendimento e também pandeiro Velha gota ensinou O Zé Cás chega pra cá Grande rio me chamou Grande rio me chamou Canto pro meu protetor Que ilumina a caminhada É isso que beleza